O estado do Paraná registra deflação pelo terceiro mês consecutivo. Alguns produtos da cesta básica ficaram mais baratos, já outros sofreram leve alta. Veja. O que a gente ganha no mês, não dá, né? A gente tem que levar metade dos dois, três anos atrás que a gente comprava, né? Bem menos, aí a gente leva. Que a gente tem quatro filhos e três adultos. Não dá, né? A gente tem que estar fazendo pesquisa. A pesquisa de preço é comum. Entre os clientes que buscam realizar as suas compras para fugir do preço alto de produtos considerados básicos. Como arroz, feijão, açúcar, sal, óleo e café. O feijão, o arroz, que a gente troca, a gente leva o macarrão, que está mais barato, né? A gente compra mais o macarrão em casa, porque for para levar o arroz, a gente usa o buriti, mas já não dá nem, né? Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento e Pardes, o índice de preços regionais caiu pela terceira vez seguida. Os preços de alimentos e bebidas são calculados mensalmente pelo IPARDES, que confirmou a continuidade de um movimento visto de junho e julho deste ano. O principal destaque realmente é para essas reduções de preço. Essas reduções como o ovo de galinha, o tomate, né? Então, são produtos aí que tiveram uma redução bem grande, bem alta nessa redução, né? Então, isso favorece, logicamente, ali a questão do consumo, as economias. Tudo isso gira em torno da lei da oferta e procura. Nos últimos 12 meses, os produtos que mais sofreram queda nos preços são o óleo de soja, o peito de frango e o leite integral. Porém, nesses últimos 12 meses também tivemos aumentos em alguns outros produtos, como a banana caturra e o arroz branco. A pesquisa de preço é o principal instrumento do consumidor. A gente teve uma notícia muito positiva, muito importante, que no último mês aí teve uma redução do preço, mas é importante olhar o todo, né? A gente fala aí que o tomate teve uma redução em média de 9%, mas a gente não pode esquecer que nos últimos 12 meses teve uma alta de 50%. Eu estou achando legal. Quarta-feira é um dia bom de fazer compra aqui no super. Tranquilo. Agora a gente percebe que alguns produtos aumentaram o preço, outros também baixaram. Escolher o dia, ter essa percepção, sempre passar no mercado para ver como estão os preços? Sempre. Geralmente, as quarta-feiras é melhor. O consumidor que depende de compras para repor os alimentos para restaurantes, por exemplo, percebe o preço alto e é preciso estar calculando e realizando pesquisas para poder economizar no final da compra. Tem dia que tem promoções, né? Como hoje está tendo a batata na promoção, mas tem dia que não tem promoção nenhuma, né? Na semana. Principalmente hoje, na semana, o que subiu bastante foi o arroz, que subiu drasticamente, né? Que está bem mais alto, né? O óleo varia os preços do óleo, mas ultimamente não está tendo preço barato, não. Tudo que a economia gira, de uma maneira geral, é muito importante para quem produz, para quem consome. A gente quer que essa economia no estado do Paraná seja cada vez mais pujante, realmente, né? Mas nós, como consumidores, contribuintes, é importante a gente estar atento às nossas economias pessoais. É importante também esse movimento de deflação, porque o bolso do consumidor agradece. Agradece.